Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As principais reclamações em relação a planos de saúde, os riscos da prática excessiva de exercícios físicos, Teatro da Paz está na lista indicativa brasileira de patrimônio mundial. E no quadro de economia de hoje vamos falar sobre investimentos em concursos públicos. Hoje é terça-feira, 16 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre planos de saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, são frequentes as reclamações. Na semana passada, uma ação da ANS orientou a população sobre as regras nestes contratos. Cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil possuem planos de saúde. Mas muitas reclamações são frequentes, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A única dificuldade são as consultas que a gente marca, que demora muito, né? Vai um mês, a gente tem que esperar. Pagamentos a mais de taxas, de serviços, que deveriam vir no contra-cheque, não veio. E foram além disso. De acordo com o núcleo da ANS em Belém, aqui no Pará, nenhuma operadora de plano de saúde foi suspensa. Mas as reclamações frequentes envolvem a cobertura assistencial e reajustes dos planos. As operadoras passam por um plano de monitoramento, baseado no ranking das reclamações. E após uma análise, a venda do plano pode ser suspensa ou não. A agência faz o monitoramento das operadoras, levando em conta a questão dos índices de reclamações. Então, quando existe uma tabela, um critério, que a diretoria de produtos da agência faz esse acompanhamento. E aquelas operadoras que ultrapassam aquele limite, elas têm suspenso um determinado plano, um determinado produto dela. Agora, veja bem, essa suspensão é só para comercialização. As pessoas que já estão vinculadas àquele plano suspenso, continuam tendo sua assistência médica e odontológica garantida. Ao se contratar um plano de saúde, o beneficiário deve ficar atento a algumas questões. É verificar se aquele plano vai ao encontro da necessidade do beneficiário. Então, ele tem que verificar se ele quer um plano regional, se ele quer um plano nacional. Se ele quer, ele tem que verificar qual segmentação que ele tem necessidade. Ou seja, se ele quer um plano só ambulatorial, se ele quer um plano só hospitalar, se ele quer um plano com obstetriça ou sem obstetriça, ou se ele quer um plano completo, onde tenha o atendimento ambulatorial, o atendimento médico e o atendimento de obstetriça. E também ele tem que verificar a questão da parte geográfica. Se ele quer um plano só para ser atendido na região onde ele mora, ou se ele quer um plano que ele queira ser atendido em todo o país. A cada ano, a ANS promove uma semana para orientar e esclarecer dúvidas à população. É muito bom, nós tivemos um resultado muito bom dessa semana agora. Nós chegamos a fazer 254 orientações em dois dias, então foi muito importante. Conseguimos dirimir várias dúvidas e fazer vários esclarecimentos a todos que nos procuraram. Em Parauapebas, no sudeste do Pará, o Tribunal Regional Eleitoral está cadastrando os eleitores no sistema de identificação biométrica e quem não fizer o cadastramento pode ter o título cancelado. Parauapebas estará entre os 22 municípios paraenses aptos à votação biométrica nas eleições municipais em 2016. Amanhã, a Justiça Eleitoral começa a cadastrar 26 mil eleitores em Canaã dos Carajás. O segundo processo seletivo de 2015 do Programa Universidade para Todos terá mais de 116 mil bolsas ofertadas em 856 instituições de ensino superior. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições para o ProUni iniciam hoje e seguem abertas até o dia 18 de junho pela internet no site do ProUni. Para concorrer à vaga, é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e não ter zerado a prova de redação. Também é importante não ter nenhum diploma de nível superior e ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola privada como bolsista. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. Todas as terças-feiras, o planejador financeiro Pedro Loureiro tira as dúvidas. Hoje ele está com Patrícia Nascimento e falará sobre concursos públicos. Será que vale a pena deixar o emprego para se dedicar a concursos públicos? É isso mesmo, Marcos. Já que você já iniciou com essa pergunta, o Pedro já pode responder para a gente. Será que vale a pena, Pedro, deixar o emprego largar tudo para se preparar para um concurso público? Olha, isso é realmente uma coisa que muita gente faz. A gente sabe a história dos casos de sucesso. Quem largou, conseguiu passar num bom concurso e tudo deu certo. Mas a grande maioria acaba tendo problema. Por quê? Você sai do mercado, fica sem renda, se afasta, você sai de uma posição numa empresa e consome todos os seus recursos. Às vezes até o dinheiro, você vende alguma coisa para viver daquilo até passar num concurso. O que é que acontece? É uma minoria que passa no concurso. Tanto que a gente vê a disputa por vaga é 50, 100 para uma vaga. Ou seja, 50 para uma vaga, um vai passar, 49 não vão passar. E se você que largou o emprego, queimou suas economias, vendeu carro, fez uma série de despesas para viver um, dois, três anos apenas estudando, se você tiver nesses 49 que não passaram, você vai ter que retornar para o mercado numa condição inferior. Com certeza você está afastado, sem trabalhar. Você vai procurar uma vaga, muitas vezes já com algum problema financeiro e não passou no concurso. Ou seja, a melhor solução de fato é quando você consegue combinar. Você estuda e ao invés de abrir mão do seu emprego, abra mão da farra do final de semana, abra mão da bola, do churrasco e vai estudar nesses horários. Isso é uma combinação melhor. É claro que, ah, mas eu vou ter menos tempo para estudar. Óbvio, terá menos tempo para estudar. Mas em compensação você tem uma caminhada mais segura. A gente lembra você aí de casa que para participar conosco basta você ligar para o 4006-9211, você diz a sua dúvida, sua pergunta e o Pedro responde aqui ao vivo. Agora, Pedro, tem aquelas pessoas também que não estão trabalhando, estão desempregadas e aparece um concurso público, abre um edital. Como é que essa pessoa deve se planejar, deve continuar nessa situação e se preparar? De que forma, uma vez que não está trabalhando, não tem como ter recursos para pagar um cursinho, preparatório, coisa desse tipo? Ou deve mesmo procurar um emprego, tentar conciliar? O que a pessoa deve fazer? Olha, algumas profissões, algumas atividades profissionais, o próprio dia a dia já dão a você um pouco de conhecimento, claro que não tão substancial assim, mas lhe dão um certo conhecimento que você pode aplicar no próprio concurso e lhe dão uma tranquilidade financeira. É muito bom quem está ativo, produzindo, até a cabeça ficar melhor para você sentar e estudar. Eu sou contra essas situações que as pessoas dizem, não, eu vou só estudar porque eu tenho que passar no concurso. Às vezes a cabeça fica tão pressionada que você não consegue até assimilar com uma certa tranquilidade. Então, se você está desempregado, continue procurando emprego e aproveite, claro, esse tempo que está um pouco mais ocioso para dar uma carga no estudo. Mas procure o emprego. Estar no mercado é bom, mesmo porque, vamos lembrar o seguinte, lamentavelmente, passar no concurso não significa ser chamado. Isso daí acontece em todas as esferas, municípios, estados, o próprio governo federal, que é muito menos comum, diga-se de passagem, mas ocorre. Abre o concurso para X vagas. O concurso, por exemplo, tem uma validade de dois anos e ele não chama ninguém. Pode até prorrogar por igual período e continua sem chamar. Se isso acontecer e o concurso expirar, você não será chamado. Vão fazer novo concurso. Então, não vale tanto a pena assim você abrir mão da sua vida em função de um concurso, que você pode ou não passar e, passando, você pode ou não ser chamado. São muitas variáveis para você sair do mercado e abrir mão das suas economias. Agora, existem aquelas pessoas que são chamadas de concurseiros, fazem todo, qualquer concurso que aparecer. E existem aquelas também que se preparam para um único concurso, de uma grande instituição, com um salário bem razoável. O que você aconselha nesse sentido? Fazer essa opção de se preparar para um único concurso por muito tempo ou fazer os que aparecerem? É, o que acontece? Eu acho que, na verdade, nenhum nem outro para a maioria. Claro que se você tem uma carreira específica, com uma carreira jurídica, você não tem muitas opções. É na carreira jurídica que você tem que buscar. As outras pessoas, tem gente que atira para tudo quanto é lado. É muito melhor você, claro, fazer mais de um concurso, tentar mais de uma vez, mas focar em carreiras similares. Você busca similaridades. E também não adianta você, não, eu quero fazer um concurso para um órgão X, federal, que lá o salário é 15 mil reais. A disputa, com certeza, será muito maior. É muito mais tranquilo você, por exemplo, buscar uma oportunidade num concurso estadual. Muitos estados, o regime jurídico único, prevê seis horas diárias de trabalho, ou seja, você garante um salário que não vai ser tão alto quanto um emprego federal muito específico, mas você já garante um salário e garante o tempo, a possibilidade de continuar estudando para um concurso mais adequado, que você sonha mais, melhor remunerado. Ou, quem já ficar satisfeito com esse concurso, lembre, você pode passar, digamos, num concurso estadual, 30 horas semanais das suas seis horas diárias, você pode continuar trabalhando em outros lugares, ou mesmo tendo uma empresa. O servidor público, em várias carreiras, ele pode ter empresa. Ele não pode ser o administrador. Então, no contrato social, existe um outro administrador, mas ele pode ser sócio. Então, é uma combinação que você pode fazer. Eu acho que a estratégia, a melhor estratégia é você definir o seu objetivo, as suas possibilidades, e não sair descartando as coisas, como vou descartar um emprego, ou vou descartar um concurso só porque a remuneração é menor. Porque, quando a gente olha no edital, é comum encontrar, ah, a remuneração inicial, R$ 1.500,00. E a pessoa acha que vai ganhar aqueles R$ 1.500,00 para sempre. Você tem acréscimos adicionais. Então, pega o edital, entre no site do órgão, que lá diz como é o encarreiramento e como é a lei de criação, e com isso você consegue descobrir quais são as reais possibilidades de remuneração. Então, faça uma estratégia. Não estude simplesmente por estudar, para fazer um concurso, e sem analisar todas as possibilidades, todos os concursos que você pode, quem sabe, aproveitar. É preciso também ter afinidade com o cargo a que se candidata, não é, Pedro? Imagine você fazer um concurso, passar num concurso para algo que você não gosta. Ao mesmo tempo que é uma felicidade por você ter passado num concurso, ter um emprego para o resto da vida, é um castigo, não é, você todo dia acordar e fazer o que você não gosta. Então, estude e passe naquilo que você imagina que, de fato, pode te fazer feliz. Porque só o dinheiro não adianta, dinheiro é parte da solução. A solução é você desenvolver uma atividade com prazer e que você acha que está sendo útil.